Fala galera do I Know Journal, beleza? Meu nome é Vitor e eu trouxe pra vocês um trabalho, uma revisão da literatura a respeito das repercussões do tratamento ortodôntico compensatório em malocusões esqueléticas. Bom, quando nós tratamos desse tema, nós realizamos um estabelecimento de uma desproporcionalidade entre o maxílio e a mandíbula. Só que idealiza-se que esse tratamento dessa condição ocorra ali na fase pré-poberal, na infância, uma vez que os crianças possuem maior malabilidade óssea e permitem-se, por meio de aparatos ortodônticos, no caso ortodonte interceptora, movimentações que estimulem ou retraiam o desenvolvimento da maxila e da mandíbula. Só que quando esse tratamento não ocorre na fase da infância, ou seja, nós precisamos tratar indivíduos já adultos, nós lançamos mão de tratamentos que não são considerados tão conservadores, como é o caso do tratamento ortodôntico compensatório, que também pode ser denominado de camuflagem ortodôntica ou do tratamento ortocirúrgico. Bom, o tratamento ortodonte compensatório, camuflagem ortodôntica, ela consiste basicamente na realização de movimentações unicamente dentárias, ou seja, não acontece alteração nenhuma no esqueleto. Só que, é importante salientar que, dependendo do grau, da dimensão da compensação, nós podemos esperar que a vestibularização das raízes gerem fenestrações da taba óssea alveolar. Além disso, o indivíduo está sujeito, no caso de um indivíduo portador de padrões faciais classe 2, devido à compressão das vias aéreas, o paciente tem a probabilidade de desenvolver alguns quadros epinéicos durante a sua vida. Além disso, é importante salientar, é importante você converse isso com o seu paciente, que não são esperados resultados estéticos frente ao tratamento ortodôntico compensatório, uma vez que são realizadas movimentações unicamente dentárias e o sistema, o esqueleto, permanece o mesmo. Bom, se você quer aprender um pouquinho mais sobre esse tema, vai lá no InnoJournal e leia o artigo que eu deixei lá para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários do YouTube ou vocês podem me perguntar no Instagram, beleza? Forte abraço, até mais!